Sejam muito bem-vindas ao Festival Taguatinga de Cinema. Obrigada, a gente agradece. Sério, a gente assistindo os filmes, vendo a Maria, eu fiquei, gente, será que é uma atriz? Será que é uma travesti? Será que é uma força da natureza? E antes da gente entrar ali no filme, eu queria que vocês falassem da Maria. Como vocês conheceram aquela mulher maravilhosa? Como é que é a história? A gente conheceu Maria através de uma das nossas produtoras, que não foi só nossa produtora, a nossa amiga, Jake, que é uma mulher negra lá do Amazonas, que é realizadora audiovisual, uma mulher muito interessante também, e elas tinham uma relação já há algum tempo. E a gente teve a oportunidade de conhecer a Maria e de conhecer um pouco mais, de poder adentrar um pouco mais na vida de Maria, de nos aproximarmos, de fato, e de aprender muito com ela. A gente já vinha de um trabalho com a temática, a transexualidade masculina em Salvador, a gente estava morando em Salvador na época, trabalhando em Salvador, e a gente tinha feito alguns filmes sobre essa temática, e quando a gente chegou em Manaus, a gente tinha uma série para fazer, que era Territórios, e nessa série Maria foi uma das personagens, e a gente achou que era tão potente, ela deu tanto material, ela, sabe, contribuiu tanto com o processo, que a gente quis fazer uma versão para festivais, assim, um pouquinho menor, mais curta, que a gente acha que, enfim, ela não estava nenhuma versão finalizada, eu acabei mandando o link para algumas pessoas, a gente mandou o link para algumas pessoas, algumas pessoas gostaram, quando a gente viu, a gente tinha perdido o controle do filme antes mesmo dele estar finalizado, e aí a gente disse, pô, é isso, é isso, pronto. E a Maria passou em vários festivais, agora está aqui, a gente está muito feliz, a sessão de ontem foi linda. Foi muito potente, assim, a gente ver, por mais que tivesse aquelas partes da performance que deu esse filtro lírico para um assunto que a gente sabe que travesti é um corpo no mundo, hoje visto até por conta desse mundo patriarcal que a gente tem, o corpo feminino ainda ali encarnado em um ser como Maria, ela se torna um alvo vivo, ao mesmo tempo que se torna uma bandeira política ambulante. Então, eu achei muito, muito feliz a escolha das diretoras, né, que eu falei, gente, como é que foi feito isso e tal, que bom conhecer, assim, vocês, que eu consigo ver que tem ali a força, mas tem o lirismo, né, a doçura e a dor de ser quem se é. E ali a gente viu Maria mesmo, personagem e uma pessoa. Então, assim, eu queria saber sobre a Maria, ela é ativista, como é que é ela, assim, como travesti? Como ela mesmo diz, ela fala, meu corpo é político. Ela sempre fala, quando a gente conheceu a Maria, era uma, essa era uma fala que ela trazia muito. E como tudo era performance, né, o que eu tô fazendo aqui agora, o que você faz. E como ela tinha escolhido fazer isso, né, uma vez que a gente tá sempre em performance todo o tempo. Eu tenho que ter os seus ideais, né, sabe, pra buscar ocupar o seu espaço, pra estar, pra ter direito de viver e de gritar, eu estou aqui, sabe, sabe, como qualquer outro ser humano. Eu tenho que ter direito de escolha, sabe, eu posso tá na esquina, sim, mas eu também posso tá na universidade, sabe, esse meu corpo, ele é livre, sabe. E aí a gente sacou logo na Maria, assim, ela tinha um discurso muito consistente, a gente não precisava tá instigando essa mulher, sabe. Ela já é instigada, né. Ela já. Ela fala, eu preciso só. E vocês que circularam aí com o filme por outros festivais pelo país, o que vocês sentem de diferencial aqui no Festival de Itaguatinga? E o porquê dessa pergunta, que apesar da gente tá fazendo com verba pública, numa cidade que não é Brasília, aquela Brasília faraônica, e a gente ter essa liberdade de expressão, colocar no filme, colocar travesti, falar fora teme batendo no chão na abertura, com os governantes e a coisa toda aí. Como que vocês sentiram essa textura aí do Festival de Itaguatinga? Pra mim é muito difícil falar isso, porque é a primeira vez que eu tô indo representar a Maria, na maioria das vezes, é sempre ela. Mais do que justo. Claro. Mas, completando a sua fala, a importância de estar aqui, de gritar fora teme, eu acho que espaços como esse existem pra isso, sabe. Acho que é por isso que a gente tá aqui, entendeu? Pra democratizar o acesso, sabe, pra ter liberdade de expressão, pra falar o que a gente sente. Então, eu sou muito ruim com as palavras. Gente, é nada, você é ótima. Riane, seja bem-vinda. Obrigada. Ellen, seja bem-vinda. E olha, boa sorte aí com o filme de vocês, grande concorrente mesmo, principalmente pela potência do discurso. Então, o Festival Tá Só Começando, seja muito bem-vinda, viu? A gente que agradece, a gente espera que esse festival tenha uma vida muito mais longa do que teve agora. Ele tem um perfil lindo, um papel maravilhoso, um perfil de militância, então é o típico perfil. Militância amorosa, né? Nossa, cara, o Azoxum falando daqui a pouco, né? É o típico festival que a gente gosta de estar, gosta de participar, gosta de trazer nossas produções. Um privilégio pra gente. Com certeza, a gente tá muito agradecida. Taguá. Ih, viu, Taguá, é nóis. Gratidão. Obrigada. Gratidão.